Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love it. Ué, rapaziada, tomo de boa aqui na cidade ERP do Paulinho, furtando uns veículos pra ver se faz o dinheiro, que nós tá precisando de dinheiro, né? Tomo aqui com o pessoal pra ver se faz alguma coisa, né, rapaz? Bora, bambora! Bora! Faz nas lojas de roupa aí. Uh, a Calista sumiu, velho. Tá só pegando carona, achando que é fofo. Pra achar que não vai apagar o combustível, deixa a coisa voltar, vai apagar o combustível. Oxe, você tá bem na cabeça? Tá, parece que tá bem. Foi mal, para, foi mal, tô olhando o seu... Opa, bom. Voltei. Tava ligando pra você já. Não, é que tava chovendo aqui na ar, né? Fui recolher roupa. Vai, eu quero ver se roubar o carro da polícia agora. Meu Deus. Escava a boca, Zé, porra, não me importa de caralho. Meu Deus, que vergonha. E aí, cara, como você tá, mano? Puta que pariu, tá muito calor, gente. Calma aí, pelo amor de Deus. Também, você com essa máscara? Deixa eu pilotar esse carro, velho. Parece uma caixa de sapato. Eu também, e você? Graças a Deus. Ô, seu polícia. Ok, pessoal, por favor. Ô, seu polícia, eu sempre tive vontade de andar no carro desse aí. Ô, gordão, só que a questão é que a gente não sabe se tu caber no porta-malas, né, viado? Eu não caber no porta-malas desse carro, não, tá louco. O que que é? O que que foi? Tavam me ligando aqui. Ah, diguei de volta. Aoba, quem é? Oi? Oi? Mas como é que você tá aí, cara? Tô bem, cara, eu sei, tá como? Esse cara de GTR. O Bolsonaro falou contigo ou não? Não, ninguém veio falar comigo, não. O que que é o Bolsonaro? Vai querer falar contigo. Vai dois porteirão ali pra frente que eu vou te falar. Vai falar comigo? Tira essas músicas aí, cara. Tira essas músicas aí. Tirei, tirei. Caralho, cara, é isso. É isso, cara. Ai, caralho, perdao, perdao. Aoba! No carro do Pabrito, como que a pessoa? Ah, foi mal, perdoe. Não foi minha intenção. Ele vai pagar o concerto. Ele vai pagar. Coloca o cinto aí. Coloca o cinto aí. Coloca o cinto aí. Mas tem que correr. Se não correr, eu quero andar na outra. Pô, esse carro parece o avião. Ia só tomar asas de um lado atrás do outro. Caralho, que é isso? Quem que é que tá aí na voz? Que é o Zé, rapaz. É o Zé. Zé que Zé. Tá suave. Eu tô só parceiro aqui. Zé, pô. Obrigado. Eu ouvi. Você me ouviu? Tá falando comigo? Tô falando com você. Ele é rebaixado demais, né, não? Ele é, mas ele é bom de curva. Tá maluco. Nem parece que ele corre. Deixa eu pegar ele, o pilote. Até lá na frente da praça. Sabe de quem que é esse carro, né? É de seu? É, mas você sabe quem que eu sou? É pica. Não, quem que tu é? Ele pode dar um pilote nele aí, hein? Pra descobrir quem que eu sou. Vambora, maluco. Sobe aí, meu camarada. Vambora. Vambora, cara. Vambora. Vambora, cara. Vambora. Vambora, cara. Vambora. Roubei o carro do maluco mesmo, rapaz. Roubei o GTR, hein? Eu mesmo? Você tá puto. Vou mandar a localização. Mandei a localização, cola aí. Mandei a localização, cola aí. Vocês estão aqui? Peraí, peraí, peraí. Vocês estão na onde, cara? Baixo, estão só. Boa, você conhece a minha filha, que ela me matou? Ah... Calma aí, eu vou ligar pra ele. Ah... Ameaça não, viu, vagabundo? Hum. Liga aí, caralho, que é melhor, que eu nem tô perto dele, vagabundo. Eu tô com a Calista aqui e o Diogo deixou. Liga pra ele, hein. O amigo dele? Mano, foda que eu não sei o nome dele, mas é o Moreninho, não é? Ele tá muito... Eu nem sei quem que é, quem que é o dono desse carro aqui? É o Pablito. Eu não sei quem que é o Pablito, quem que é o Pablito. Ele falou, você sabe quem que é o senhor, né? Eu falei, eu não sei não. Ele falou, você sabe quem que é o dono desse carro? Eu falei... Ah, é? Bora pedir o resgate, tomo de um milhão. Aham, é, mas só se a gente matar. Não tem o contato dele, eu vou ligar pra ele, Flaco, eu quero resgate. O coisinho vai pintar o carro do negócio. Vai, desce lá embaixo, Flaco, desce lá embaixo. Não, deixa ele subir aqui, senão eu vou descer lá. Ô, vagabundo. Ei, ei, me passa o contato desse cara aí que eu vou pedir resgate. Me passa o contato desse cara aí que eu vou pedir resgate do carro. Branca com fogo não, Fih. Não, deixa ele brincar, deixa ele brincar. Vai, me passa o contato dele. Melhor é o cinismo do Vitor. Não, nem sei onde tá ele. Tá só a Caliça e o Diogo aqui. 899, 899, 706. Isso. Qual que é o nome dele? Chama ele, chama ele de anônimo, chama ele de anônimo. Anônimo K, ou Q, pode ser Q, anônimo, tanto faz. Aí agora liga pra ele em anônimo, velho. Ele seja burro, hein. Pelo amor de Deus, pá. Como que liga em anônimo? Meu Deus do céu. Vai nas configurações do celular e muda lá pra anônimo. É ali, ó, lá no negocinho azul do lado de adicionar número, ali. Ela tá ali, ó, não perturbe, ligação anônimo. Aí você só ativa. Beleza, já foi. Agora pode ligar pelo zap, né? É, liga aí. Pelo zap? Isso, isso. Pode ligar. Tô ligando, fala baixo. Opa, meu parceiro. Tudo bem? Tudo certo. E aí, beleza? Como que você tá? Opa, alguém aí? Tô ouvindo. Opa, pode falar. Deixa eu falar pra você, esse carro aqui é bem bom, hein, cara. Bonito demais. Você sabe quem que é ele? Eu não sei não, mas aqui, quanto você paga nele aí? Um milhão? Eu não pago nem você paga. Um milhão eu devolvo. Um milhão eu devolvo ele pra você. É, eu vou pagar um milhão pra tua vida. Hoje eu tô tranquilo, ó. 50k eu devolvo ele pra você, só pra você ter sua nave espacial de volta. Você vai ter que pagar um kk pra tua vida também. Eu faço 45 mil pra você devolver, pra você pegar ele de volta. 45. Faz 40, 40 só pra você. Pode ficar. Então, vou jogar essa bosta aqui, cima da montanha aqui, então. Você tem velho, maluco. É, cara. Eu não quis devolver, não. Eu queria pagar dinheiro, não. Vai, leva esse carro lá pro Monte X, sabe onde é? Não, eu já falei que eu tava numa montanha. Ele vai pegar eu, cara. Ele vai pegar eu. Vai, ele vai. Ô, quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara aí? Ó, ele é... O zero de uma família. Deixa eu ligar pra ele de novo. Você roubou o carro zero de uma família, né? Você roubou o carro zero de uma família, né? E pra abrir teu sangue no zóio, quando ele... Calista, eu tô... Calista, eu tô... Já, já, né? Opa, deixa eu falar pra você. Bora negociar agora, cara. Bora negociar agora. Quanto que você paga pra me devolver teu carro? Papo de homem pra homem. Ah, se eu não vai pagar nada, eu não vou devolver, ué. Você também não vai viver. É, não vai viver porque eu tô bem vivinho nesse poçante aqui. Olha só que bonito, rapaz. Olha o volantão, tudo vermelho por dentro. Roubei tapado, não tapado, não quer o carro de volta. Pegar pra mim. Deixar, pode ficar com ele. Fechou, então. Tchau, obrigado. De nada. Ele não quer, não. O que que você vai fazer, Fiano? Vou tirar foto e postar aqui no Instagram. Ó, mas só posta depois que a gente sair daqui. Porque se você... Não, não, só vai um pouquinho pra frente, só... Não, é, fica calmo, fica calmo. Não sou burro, não sou burro. Eu tô muito agado. O que você fez com aquela sua arma lá? Eu tô vindo para ele de moto. E tem um L também. Ô, Zé, você tá postando aí? Bora lá. Já acelera o passo aí, viado. Que ele vai procurar nós. Aí você pega o carro e... Você quer ir pra onde? Você quer ir pra montanha? Quer ir botando várias fotos em vários lugares? Vamos vazar aqui, cara. Que deu de ver onde eu tava. Vê se foi pra onde. Ô, carrinho que capota demais, hein. Mas o cara vai procurar eu agora, rapaziada. Roubeu o carro do cara, rapaziada. Aí, aí, aí. Eu tava ouvindo aí, cara. Fala, meu bitch. Tranquilidade? Tranquilidade, meu parceiro. Ó, 35 carros de voo pro seu carro. Tá, eu não levo no sua mão. Pode ficar tranquilo. Ô, já que você... Com quem que você mexer, eu vou te mostrar quem que você mexer. Eu não quero carro. Cara, é que é o seguinte. Esse aqui é meu serviço, cara. Eu vou servir, desculpa, sabe? Mas é meu serviço. Eu tenho que fazer isso. Eu não consigo comprar as coisas. Esse é o meu, então. Não, isso tá levando pro coração, cara. Você não quer resolver igual homem. Isso aí não é resolver igual homem, não. Com a tranquilidade que eu tô, não tô nem preocupado. Eu só tenho... Ó, eu tenho teu número, eu nem tô te ligando. Então tá bom, então. Deixa eu ligar no anônimo. Quer que eu ligo pra você, pra você ver? Então tá bom, então. Ligo pra ver? Então tá bom. Tem que esse cara aqui, velho. Eu roubei o carro de nele. Não sei de quem que eu roubei, mas roubei. Desceu, desceu. Aí, e agora, cara? Qual é o próximo passo? Agora vou desmanchar essa bosta aqui. Vai desmanchar a mama? Vai desmanchar a mama? Ele não quer pagar pra pegar de volta aí. É. Pergunta se ele tem alguma coisa pra dar pra tu. Diga pra ele. Fala, mano, se tem alguma coisa pra me dar em troca do carro, cara. Não, ele falou que não pode ficar comigo. Ele não quer mais não, mas ele vai mostrar quem que é ele. Eu tô nem aí quem que é ele, não. Ai, caralho. Ele vai querer te matar, porra. De que favela que ele é? Turquia, meu mano. Turquia na onde? Ele adora. Hã? Turquia na onde? Fica essa milícia? Turquia, milícia. Mas na onde que é a Turquia? Ah, fica... Deixa eu ver. Ah, mano, agora é foda de gente. Não sei explicar. Mas não tem referências? No meio da cidade? No meio da cidade? Armas dois. Ó. Deixa eu marcar um counter com ele e troca ideia com ele lá. Agora você vai ter que gerar a sua vida, né? Não, ele vai querer matar eu. Não, minha vida tá bem, rapaz. Eu tô bem aqui, ó. Dentro do GTR. Tô tranquilo. Ele que tá sem carro de pé. Quanto que vale uma nave descer? Descer uns 30 mesmo? 45, meu sujo. Vamos passar na frente da favela dele? Vai, vai, vai. Vai na frente. Você não quer fazer melhor? Você não quer chamar ele, encontrar ele e falar. Vamos fazer assim. Então, eu te devolvo. Se você deixar, eu sair vivo. E você tem que desenrolar lá. Eu sou burro agora, ele vai matar eu. Eu vou tentar te dar uma força aqui, ligando pra ele. Pode parar? Não, não tem medo dos caras não, rapaz. Eu tenho medo dos caras não, eu sou maluco. Mas, já que ele não quis dar o dinheiro, ele vai querer te caçar. Então tá, primeiro vamos passar lá na frente. Então, vamos passar lá na frente. Eu quero ver, vamos passar lá na frente. Dá de trocar a cor do carro. Dá de trocar a cor do carro mesmo? Ela vai pegar a P1 aqui, calma aí. Você tá na rádio? Você tá na rádio aí? Tá na rádio. Eu vou lá trocar a cor desse carro aqui. Rapaz, tinha até esquecido que dava de trocar a cor do carro. Será que vai dar de ir lá trocar? Colocar um amarelo? Ele deve estar procurando eu, hein, rapaziada? Igual doido. Rapaz, esse carro é bom, hein? Gostei. Cor. Tem mecânico aqui? Será que tem como mudar o vidro? Vidro. Aí, rapaziada, conseguiu trocar a cor do carro. Tá na onde? Tá na onde? Oi, eu tô indo pro... Pra Bendis. Pra onde? Tô indo pra Bendis também. Tá. Bendis é onde arruma o carro ou não onde tuna? Porque a cor do carro do cara já dá pra passar meio batido, né? Ligar o motor aqui. Mas aí, tipo assim, eu acho que ele vai querer o quê? Devolver o carro em troca da vida dele, tá ligado? Não, mas eu quero dinheiro, não roubei à toa. Aí você desenrola lá, só não mata ele, vagabundo. Olha aqui, vai na frente, que eu quero passar na frente de onde é a favela dele. Ele só tá zoando com sua cara, viado. Leva pro coração, não. Não, eu só quero ver onde ele mora. Aham. É, eu tô vendo mesmo. Sua voz tá... Calma, cara. Você sabe? Você sabe como cortar o seu carro, então? Puta merda, viado. O seu carro tá muito lindo, viado. Não, viado. Não, não mata não, viado. Só uma cor de um carro, viado. Ah, é? Então tá rosa, então. Ah, Zé. Tô capaz de fazer... Hã? Gostou? Cor primária. Aí o cara bateu no meu carro, agora eu não consigo ver nada. Calma aí, tô saindo. Deixa eu... Não, não tem... Liga pra ele. Caraca, essa aí. Esse aqui é um Monza. Pra ligar pra ele, é? Quero alguma coisa aí. Ele tá de boa. Troca uma ideia. Perde pra se encontrar aí pra vocês. Vê o que vocês vão fazer. Vou ligar, né, rapaziada. Vai que... Cara... Tranquilo? Bom, M&M aí. Então, cara. Você sabe que é meu serviço, né? Eu não fiz isso por mal. Pode ficar tranquilo. Trabalhador. Eu conheço. Eu também sou um rapaz trabalhador. Mas você sabe que eu sou bom, né? Você viu que eu sou bom? Falei pra você antes de montar no carro ainda. Eu falei, você sabe de quem que é esse carro, né? Você falou assim, não, quem que é você? E aí, tipo assim, já que você quer mostrar o teu trailer de serviço, você também tá afim de mostrar o meu. Não, cara. Mas é o seguinte, eu acho que isso é o... É o telefone, peraí, rapaz. Trabalhar junto. É o quê? Não, eu tenho um cara aqui me chamando. Fala, Zé, meu chapa. Tranquilidade? Tranquilidade, Zé. Você tá de tiração, maluco? Eu tô com o seu carro aqui ainda, hein? Não, tá ligado que você tá com o meu carro ainda. Eu vou atrás, Zé. Pode ficar tranquilo. Deixa eu falar pra você agora. Pra você não sair no prejuízo e eu não sair no prejuízo. Eu devolvo o seu carro, você não tem mais perca de veículo. E aí você fica me devendo um serviço. Que eu preciso ganhar algum dinheiro. Aí é mais fácil eu ser pagado do que você perder, não é verdade? Não, Zé. Como que eu posso ficar? Eu não contrato. Eu mesmo faço serviço. Você me entende? Não, cara. Mas nesse caso aqui eu tô com o seu veículo. Você vai perder dinheiro. Se você contratar um serviço meu, você vai ganhar dinheiro sem sujar as mãos. Não, mas eu não preciso gastar de dinheiro pra fazer esse serviço aí pra te achar. Então é o seguinte, paluco. Eu quero ver você me pegar. Faz assim, ó. Ó, conta o que você tá disposto a pagar agora. Pra eu devolvê-lo agora pra você. Cadê o dinheiro? Mandei, tá aí na tua conta. É, achei que você ia passar perto de mim, cara. Eu vou mandar a localização pra você vir aqui. Mandei, tá aí na tua conta.